Girem da Shone nos orienta, não despreze o ouro, mesmo que o recipiente esteja sujo. Desce a vinheta aí, brother. Hello, budismo pop, ataca outra vez, rides again. Well, aqui estamos, Nichiren da Shone, Buda original dos últimos dias da lei, porque a nossa base fundadora, o budismo tem a prova documental teórica e a prova real. Os Goshos de Nichiren da Shone são as provas documentais, as cartas que ele deixou para nós. Nessa carta, que tem essa frase que nós pensamos, ela é significativa porque todas as pessoas possuem defeitos e dificuldades internas para resolver. Todas. A gente fica se vendo, fica se falando, você está aí me assistindo, a gente fica se curtindo nas mensagens e tal, e você pensa que me conhece, mas não faz a menor ideia. Na verdade, o que acontece? Nós, eu estava conversando com o meu brother Feline sobre isso, nós passamos por todas as coisas que as pessoas todas fazem. Você imagina o seu maior problema? A gente também não tem. Você imagina aquele probleminha, Michuruko, mas que tomou seu tempo hoje? Sabe o que aconteceu isso com a gente também? Ou seja, a gente em nenhum momento se difere do mortal comum. Por quê? Porque o Buda é um mortal comum. Buda, butsu, autodespertar, não uma divindade deidade. Pô, mas como é que um mortal comum pode ser um Buda? Todo mortal comum nasce com o estado de Buda inato, porque o sujeito nasce com dez estados de vida. Inferno, fome, animalidade, ira, humano, alegria. Ouvinte da voz, os que se libertaram pela palavra, bodhisattva, budas. E a cada estímulo externo você manifesta um desses estados de vida. O estado de Buda permeia todos os outros nove estados e são por eles permeados. Os estados são multi-inclusos. Então mesmo nos estados inferiores você tem estado de Buda. O que acontece conosco é que nós não sabemos e muitos de nós, mesmo depois que descobrem o Nam-myoho-renge-kyo, mesmo após descobrirem a lei de Nam-myoho-renge-kyo, a lei universal de causa e efeito, elas hesitam ou elas titubiam em abraçar a verdadeira lei. Porque abraçar a verdadeira lei é abraçar a si mesmo. Você oferece a lei para uma pessoa e ela olha para você e pensa assim, bom, mas você não tem um jaguar último tipo? Uau, mas você não mora num triplex em Nova Iorque? Então que papo é esse? Bom, primeiramente a gente não compara coisas, porque comparar é estado de ira. Então a gente nunca compara. Cada karma é individual e intransferível. E você não pode avaliar o karma da pessoa olhando apenas a aparência dela. Nunca compare o seu interior com o exterior do outro. É fracasso na certa. Então o que acontece quando alguém te oferece a lei é que a sua própria natureza está te oferecendo uma chance. Normalmente quando a pessoa encontra Nam-myoho-renge-kyo, é um carro com o tanque de gasolina na reserva. Aí o universo, maravilhosamente, lhe dá mais uma oportunidade de transformar a tua existência. Então, a gente que é pessoa comum, que acorda e vai lutar pela vida, que acorda e vai passar pelos problemas da vida, a gente pratica para fazer isso da melhor maneira que a gente conseguir. Nos tornando extraordinários mortais comuns. Ou nos tornando os melhores e mais necessários seres nas áreas onde atuamos. Aquelas pessoas que quando chegam, juntam o bolinho em volta. É, porque tem pessoas que quando chegam, o bolinho espalha, né, Brad? Todo mundo arruma coisa para fazer. Então, o que que torna diferente o mortal comum de um Buda? Recitar Nam-myoho-renge-kyo. Qualquer um. Nós não estamos aqui na condição social para dizer isso, ou na condição intelectual para dizer isso. Nós estamos dizendo isso para cada ser humano, porque cada ser humano é dotado da dignidade máxima da vida. Cada ser humano é o próprio universo. E é fácil provar. Quando você morrer, fechar os seus olhos e morrer, fizer o seu Nirvana, você vai levar 200 bilhões de galáxias com você. 15 milhões de espécies de coisas vivas diferentes de você. Vão tudo, todas elas com você. As estrelas vão com você. Então, você vai ter que ir para um lugar grande, né? Quando você voltar. Ok? Então, a gente não vai desprezar uma barra de ouro, porque o pote está cheio de lama. Porque o ouro é ouro. Mesmo na lama. E você é ouro. Não acredita? Recite Nam-myoho-renge-kyo. E sinta o brilho que emana do teu coração único e perfeito. Cuidado com a escuridão. Compartilhe esse vídeo. Cuidado com a tristeza. A gente se vê. Tchau. 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 Tchau.